Música Sempre que me vejo assim, pensando coisas Saio pela noite afora a te procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos roxam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por Deus por que agiu assim Onde está o erro que mudou em mim Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por Deus que não me esqueceu Nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Tira essa dúvida do meu olhar Música 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 Dentro da cabeça pensamentos borrãos Perdidos sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por Deus por que agiu assim Onde está o erro que mudou em mim Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por Deus que não me esqueceu Nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar 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 Meu coração só quer chorar